Só o dia 14, metade do mês, hein? Tenha coragem de enfrentar a vida e sabedoria para transformar o problema em aprendizado. Dia favorável para todos os signos. Mercúrio em conjunção com Plutão, em Capricórnio, promove um momento positivo para investimentos a longo prazo. Aproveite e faça um escaldapés com semente de girassol para ter lucros e prosperidade. Numerologia, o 2, favorece encontros amorosos, romances, união, carinho e complicidade. A cor indicada é o lilás, o aroma é lavanda, o anjo do dia é o 21, Neuxael, Deus Uno, horário dele das 6h47, salmo 30, cristal, ametista, banho indicado, manjerona, santo do dia, São Serapião. Curiosidade, festival, o nite, a deusa, sede na aprovedora. Número da sorte, 5, harmonize sua casa colgando uma imagem de dragão com a cabeça virada para sua porta de entrada principal para que o sucesso esteja sempre em sua casa. Pois o meu dragão está virado ao contrário, é pra já. Verdade, decreto. Eu sou a coragem em minhas atitudes, encorajar, encorajar, encorajar. Beijo.